Chegamos na roça e eu fiquei vendo aqui, gente, vocês sabiam que agora na roça tem até parquinho, Isabela? Olha ali, Isabela! Vamos brincar com a Sofia e com o João na roça e correr a graça dos pintos e das galinhas? Sofia! Olha ali, Sofia! Calma, calma! Qual que é o seu, Sofia? Sofia, olha o parquinho, Sofia! Tem parquinho pra gente brincar, pessoal, olha! O que foi, Sofia? O que foi? Vamos correr lá com esses pintos pra ver as galinhas, meninas? Só faltou a Sofia pegar o pintinho dela. Olha, gente, a roça da Sofia! Olha! Vamos correr atrás das galinhas. Isabela, vamos conhecer todas as novidades da roça? Olha, gente, agora os cachorrinhos estão ali presos. Sofia, mostra as novidades da roça pra gente. Olha o pinto da Sofia pelado ali. Cadê? Vamos lá, eu quero conhecer esse galinheiro, hein? Olha ali o pinto pelado da Sofia. Ah, aquele ali é o pinto da Sofia? É o pelado. Nossa! Gente, mas tem galinhas muito grandes aqui, hein? Ah, eu tô com medo de entrar aqui, pessoal. E agora? Como é que faz pra gravar vídeo? Sofia, me ajuda! A gente tem que segurar o pintinho com cuidado, Sofia, gente. O pintinho da Sofia tá... Eu acho que ele tá com sono, Sofia. Ele tá. O que é que você não solta os pintinhos, então, aqui no galinheiro? Ah, não, eu tô com medo. Por quê? Ah, não, eu não vou ficar aqui dentro, não. Mãe, me ajuda a levar. Eu tô com medo. Olha, gente, tem muitas galinhas. Ô, João, você me mostra os galinheiros, João? Me ajuda! Vamos lá ver? Eu tô com medo! Tá todo mundo com medo de entrar pra prender essas galinhas. Enquanto isso, ó, a Canepa, ele tá lá, ó, cuidando do galinheiro dela. Gente, mas olha o tamanho desta galinha. E se é uma galinha ou é um galo, pessoal? Ah, Sofia, não bate esse pintinho em cima de mim, não. Ai, Sofia! Oi! Me ajuda! Ô, Sofia, você botou o seu pintinho aonde, Sofia? Eu tenho esse irmão dele ali, ó. Aonde? Cadê? Ah, viu? A Sofia já soltou o pintinho dela, gente. Que vocês não soltam o pintinho de vocês. Eu tô com medo! Medo de quê, Sofia? Olha a galinha gigante. Olha o tamanho dessas galinhas. Tá com medo? Sofia, me ajuda, Sofia! O que foi, Sofia? A gente tá cuidando das galinhas, gente. Ô, Sofia, o que você tá fazendo aí, Sofia? Conta aqui pra Sofia mais cedo. Gente, por que essa galinha tá presa aqui dentro dessa gaiola? Sofia! Sofia! Só no Sofia tem uns pintinhos pequenininhos ali dentro, Sofia! Vocês viram, gente? Olha ali os pintinhos. Isabela! Você tem que ver o tamanho dos pintinhos dentro daquela gaiola, Isabela. Aqui, ó. São desse tamanho, Isabela. Ai, onde é que tá? Dentro da gaiola daquela galinha. Ali. Mas, ó, a galinha grande tá ali, ó. Tomando conta lá, ó. Vai lá, Isabela. Vai lá. Vamos lá, então. Vamos lá ver os pintinhos pequenininhos, pessoal. Vai lá. A Sofia nem liga, gente. Olha lá, ó. Ela tá ali no meio da galinha. Compensação, Isabela e a Sofia tão aqui com medo. Vamos ali ver os pintinhos, gente? Olha aqui os pintinhos da Sofia que ela comprou, pessoal. Os pequenininhos são tudo pintinhos da Sofia. Sofia, eu dei meu pintinho pra dele. Tá de cuidar. Eu vou soltar o meu ali pra sua filha. Isabela, você não vai lá ver o pintinho pequenininho? Ah, não. Por quê? Vamos ali com a mamãe, vem. Ai, se você for, eu vou. Olha, gente. Olha ali, Isabela. Olha lá dentro. Olha lá. Lá no pintinho. Ai, que bonitinho. Olha aqui. Olha, gente. É muito pequeno os pintinhos da sua velhinha. O quê, João? Olha, gente. O João com o pintinho. O da Sofia tá cansado. Tá querendo dormir. O quê que é isso, Sofia? Ah, gente. A Sofia fez um negocinho pra botar os pintinhos dela pra comer, né, Sofia? O que é na época? Ele bota dentro da caixa. Não, eles estão comendo. Deixa eles. Eles estão comendo, Isabela. Acho que eles estão com fome. Acho que a gente podia botar o seu pintinho aqui pra comer com eles. Isso aí. Olha aqui, pessoal. Enquanto os pintinhos estão comendo, a gente faz uma casa pra eles. Eu acho uma boa ideia, hein, Sofia? Gente, a Sofia é uma fazendeira de mão cheia. Ela adora cuidar desses pintinhos, dessas galinhas. Em cima de mim, não. Gente, mas as galinhas estão todas expulsando os pintinhos pra comer. Olha ali. Eu acho que elas estão com fome. Não, João. Não, na tia, não. A tia não gosta. Eu vou sair correndo, fugindo, hein. Não. Galinhas, o que vocês estão aprontando aí, meninas? Ninho. Um ninho pra fazer, pra botar os pintinhos. Olha, as galinhas estão atacando as comidas do pintinho. Elas estão todas com fome. Olha, enquanto vocês estão montando a casinha dos pintinhos, eu acho que eles estão trazendo eles de volta, porque as galinhas já vão tudo querendo atacar eles. Mas tá faltando um pinto aí, Júlia. Ah, não. Já tem os quatro aqui. Esse é o seu, Bela? Será que eles não estão com fome? Ah, a Júlia botou comidinha pra eles aqui dentro da caixinha, pessoal. Muito bom. E aí, Sofia? Você tá gostando do galinheiro da Sofia? Tá catando penas agora? Gente, aqui é muito lindo. Quero saber do pessoal daí de casa quem gostou do galinheiro da Sofia. Que a Sofia é uma bela de uma fazendeira, hein? Penas, pra enfeitar nosso ninho, tá? Cadê o ninho de vocês, pessoal? Aqui. Ô, Sofia, conta aqui pra mim. O que você mais gosta de fazer na sua fazenda? Um ninho. Me conta o que é. Penas, pra enfeitar. Você sabia que a Sofia não mostrou pra gente ainda os patos? Os patos não lheu. Então, vamos lá ver os patos, meninas. Sofia, mostra os patos pra gente. Tem plantação também. Tem plantação. Tá vendo? Esse aqui é o galinheiro da Sofia. Ô, Sofia, mostra pra gente aqui os patos. Nossa, gente. Mas ela fez um ninho de verdade com os pintinhos. Olha lá. Ela colocou. Sofia, você tá muito esperta, hein? Coloca ali o seu. Vamos guardar os pintinhos aqui. Muito bom. Deixa eu ver aqui, pessoal. Olha aqui. Olha só. Muito bem. Vamos. Vamos ali conhecer os patos, Sofia. Eu quero ver seus patos. Vamos lá, Sofia. Vamos. Vamos lá ver os patos. A foda Sofia em tem muita coisa. É, Sofia. Olha aqui, gente. Eu fiquei sabendo que os patos ficam aqui, ó. No lago. Sofia, tem um pato bebê, Sofia. Olha ali, ó. O branquinho é pequenininho. Olha que fofureza. O pato morre. Pato, eu acho que morre, Sofia. Eu acho que depois da... O pato da minha festa não... Não, você falou que não morre, tia. Eu acho que depois daquela picada que você tomou é melhor você não tentar botar a mão no pato. Você não acha? Galinha. Olha a galinha aqui atrás de você. Correndo atrás de você. Viu? Você gostou, Sofia, do galinheiro da Sofia? Claro que eu gostei. Nossa, gente. Eu adorei o galinho da Sofia. O pessoal da casa que tiver gostado do galinho da Sofia, deixa o seu like. Porque amanhã eu fiquei sabendo que vai ter o quê aqui, Sofia? É? O que vai ter aqui no galinheiro amanhã? É isso. Festa de aniversário. E o pessoal que quiser ver a festa de aniversário de seis anos da Sofia na galinheira... Olha aí, gente, o pretinho da caneta... Tem que se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Né? Vamos dar um tchau, Bela. Pessoal, amanhã tem muito vídeo na fazenda. Aê! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.